Olá galera, boa tarde. Vou mostrar para vocês agora mais um pouco do REST DataWare. Esse é o Project Group dos exemplos que vem com o nosso componente. Se vocês mandarem abrir, vai ter esse daqui, REST DW Demo. Esse Project Group já tem vários projetos dentro dele, inclusive o próprio REST IS Objects, que você para instalar o componente pode instalar por aqui mesmo. Ok? Nele tem um servidor, um cliente para o Windows, um cliente mobile e um programinha de listar os poolers ativos. O servidor eu apresentei a vocês no vídeo anterior. Então, vou apresentar um pouco dos programas da demonstração. Ok? Cliente para o Windows. O cliente para o Windows, também segue a mesma lógica, poucos códigos. Então aqui temos um Database, um Query, um Data Source. Lembrando que, vamos lá. Meu Query, ok? Se eu quiser usar métodos padrão, tipo POST, INSERT, DELETE do componente, você tem que colocar em UPDATE TABLE NAME o nome da tabela que vai gravar esses dados, para poder acontecer a reflexão de dados. Isso vem do Data Snap. Então, essa vai ser a tabela da reflexão, ok? Nesse nosso exemplo, já permite você dizer onde está o host, a porta. O login e senha vem padrão do Web Service, mas vocês podem colocar um código para poder alterar isso. Aqui é um SELECT. Aqui é um parâmetro qualquer. Aqui é um valor de parâmetro. E aqui é a tabela usada para UPDATE. Isso aqui, ele lista para mim todos os pullers que estão dentro do servidor. Caso você tenha duas, três conexões, ele lista para você. Aqui é para usar SQLs de INSERT, DELETE e UPDATE, que é com EXEC SQL. O outro botão OPEN, é para SQL de SELECT, ok? Por isso que ele reclamou, ok? Já até recebeu a resposta, correta, né? E continua tudo ok. Alguma dúvida? Podem perguntar. Estamos aí. Valeu, amigas. Até a próxima. Tchau.